Olá, meninos. Hoje eu vim gravar fazendo um bolo, porque todo mundo aqui de casa queria, tava com vontade de comer um bolo, então não tinha leite nem manteiga. Então aí eu vou ensinar a você como fazer um bolo sem leite, sem manteiga. Os ingredientes? Os ingredientes são farinha, mescal, óleo, fermento, açúcar e três ovos. Vai, filha. Uma colher de açúcar, eu acho que é. Vai. Eu acho. Eu vou botar açúcar aqui. Vou botar açúcar. E os três ovos. Carinha. Eu sou muito ruim de fazer bolo. Conhecimento. Comhecimento. Calma aí, gente. Eu ia terminar de fazer. Eu acho que eu vou tocar na minha mão. Por quê? Agora, gente, eu vou colocar aqui uma xícara de água morro. Por isso que eu tô colocando. Porque a água tá quente. Mexe com a água ali. Tá quente. Vai mexendo, mexendo. Tá passando? Tá. Não sei, vou pra lá. Vai. Agora. Oi. Enquanto isso, Bebê tá lá no quarto cuidando do Ruben. Tá cantando pro Ruben. Ó, vou botar aqui. Eu acho que é uma xícara de óleo, né? Meia xícara, vai. Meia xícara. Tem que ficar essas coisas aqui, ó, gente. Agora vai mexer, vai. Mexe. Para de um. Agora é mexer, mexer, mexer. Agora é mexer, mexer. Quando tiver bem ligada a massa, a gente vai colocar... Ai, Belinha, cuidado. Coloca... Tá gostoso. Tá gostoso? A gente vai colocar... Tá. O fermento. O fermento. O caralho tá óleoso, tipo assim. É, e o fogo tá ligado já. Em 180 graus. Ok, fica assim. Pra colocar o bolo dentro. Aqui ainda tá um pouquinho com óleo. Agora eu vou untar a forma com óleo, porque não tem manteiga, né? E a gente vai colocar no forno. Daqui a pouco a gente volta. Vai, bota o fermento. Vamos lá. Ó, daqui é uma... É a tampa do fermento, tá? Hum. É uma colher de fermento. Vai. Um pouquinho, um pouquinho. Vai, filha. Um pouquinho, gente. Já untei a forma ali com óleo e farinha. Agora é só colocar na forma, gente. E levar pro forno. 30 a 35 minutos. Quando tiver pronto, a gente vem aqui. É. Vamos ver se é muito. Dedê. Dedê. Eu acho que nós nunca fizemos um bolo tão bonito como esse. Vou já tirar. Virou? 29 milhas. Virou? Vem. Virou? Vem. 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 Queimou. Pegando fogo. Por isso que, gente, quando você for virar o bolo, você parece que tava um adulto, viu? Porque tava pegando fogo. Eu não tô aqui, mas a faca tocou em mim. Pegando fogo. Solta. O bolo tá soltando. Vem aí que soltou. Vai quebrar, gente. A gente não virar. Mamãe, o que vai fazer? Vai comer assim? Então, esse foi o resultado do bolo. Ficou meio que... Pera aí. O nosso bolo ficou muito fofo. Acho que a gente colocou muito fermento, não sei. Eu não vou me aventurar em... Virar. Em virar ele. Vamos comer ele assim mesmo. Vou tirar aqui um pedaço. Tá bem fofão, bem fofão. Talvez se tivesse colocado numa forma maior. Ou talvez porque não foi untado com manteiga. Pode ter sido isso. Cuidado, Bel. Mas tá bem fofinho. Vou cortar aqui. Volta já. Chegou a hora de provar. Pode colocar um brigadeirinho também, tá? Porque a gente tá sem... Final do mês é assim. Começo do mês também é assim. E aí? A nota é... Nove e meio. Nove e meio? Porque precisa de brigadeiro. Ah, precisa de brigadeiro e de refrigerante. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou... Não esquece de dar like. Olha pra cá. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se ela comer, amiga. Fui. Cuida. Tchau. Talita. Tchau. 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 Tchau.